Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor de uma expressão numérica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Quanto que é 4 vezes 4 mais 36 dividido por 9? Se você está começando a estudar esse assunto, pause o vídeo, calcule o valor dessa expressão, acompanhe agora um cálculo do seu valor. Veja só! Bom, o que pode gerar dúvida aqui, muitas vezes, é o seguinte, as pessoas querem fazer as operações que aparecem sem ter o cuidado com a ordem das operações. Por exemplo, você não pode começar fazendo aqui, ó, 4 mais 36, que está aqui no meio, não pode. A prioridade, no caso, é da multiplicação ou da divisão, ok? Você pode fazer tanto a multiplicação como a divisão aqui para começar, mas você não poderia fazer a adição aqui do meio logo de início, tá? Então, tem que ter esse cuidado. No meu caso aqui, eu vou começar fazendo 4 vezes 4. Você sabe da tabuada que 4 vezes 4 é igual a 16. Esse sinal de mais, eu vou apenas repetir, e agora eu vou fazer a divisão. 36 dividido por 9 é igual a 4, até porque 4 vezes 9 é 36. Então, agora, finalmente, a gente faz a adição. A gente vai dizer que 16 mais 4 é igual a 20. Sendo assim, o valor dessa expressão numérica é 20. Parabéns, se você acertou. Se você não acertou, acredite na sua capacidade de aprender. Eu acredito. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Agora, se você é fera mesmo, pause o vídeo, realize essa divisão. Deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Amanhã a gente vai ter um vídeo com ela aqui no nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus